Governo do Gabão impôs um recolher obrigatório das 19h às 6h da manhã em todo o país e suspendeu indefinidamente o acesso à internet no sábado à noite, à altura em que terminava a votação para as eleições gerais. O anúncio foi feito na televisão pelo ministro das Comunicações, Rodrigue Mbomba Bissauó, justificava a decisão afirmando ter havido apelos à violência e à difusão de desinformação. Os eleitores foram chamados às urnas para eleger os novos líderes locais, os deputados nacionais e o próximo presidente do país.